Em Açaré, as gestantes são acompanhadas sob os maiores cuidados no centro de saúde do município. Dr. Ailton Esmeraldo, com especialidade em ginecologia e obstetrícia, acompanha as gestantes de Açaré desde o primeiro mês de gravidez até o parto. Acompanharemos a reportagem da TV Guixabeira. Toda quarta eu estou aqui no município e a gente está tendo primeiro a parte do ultrassom, que é em torno, mais ou menos, são a base de uns 30 a 35, 40 ultrassons. E sempre vem o pessoal do pré-natal do alto risco, também eu acomodo nessa quarta-feira. E todos os dias, fora os ultrassons que eu não consigo fazer aqui, a Secretaria de Saúde manda ao Crato e eu realizo os outros tipos de ultrassons aqui do município na clínica do Crato. Sem nenhum ônus para paciente. Legenda Adriana Zanotto